Hello, pessoal! Bora começar mais uma semana com o Delmet, o seu manual de influência e empreendedorismo. Eu sou a Manu Carvalho e hoje temos a honra de receber uma convidada que é um verdadeiro exemplo de liderança feminina. Com mais de 20 anos de carreira, ela é diretora comercial de uma das maiores redes de hotelaria no mundo. Seja muito bem-vinda, Milena Freire, do grupo Minor Hotels. Queria muito te conhecer, entender um pouquinho da sua trajetória. E olha, antes do nosso bate-papo, eu estou muito ansiosa pra ele acontecer. Você que tá aí, não deixe de nos seguir lá no Instagram, que é arroba delmet.podcast. E me deixa também em suas redes sociais. Claro, com certeza. Arroba Mifreiremolo. Molo com dois L's. Tem que ficar alguma coisa especial, né? Colocar dois L's. Você posta bastante do seu dia a dia e os hotéis pelo mundo que você viaja? Sim, sem dúvida. E tem muita coisa de empreendedorismo, sobre liderança feminina, alguns eventos que fazem parte dos meus sonhos, de algumas parcerias. Bom, então quem quiser pode seguir a mim no Instagram, que tem bastante hotéis Liderança Feminina, não é isso? Tem, muita coisa. Tem desde Liderança Feminina, eu faço parte de um grupo que chama Plataforma Mulheres Inspiradoras. Então, tem muitas mulheres inspiradoras que fazem parte desse grupo, que a gente apronta pelo mundo e o que a gente tá engajando aí também pro futuro. Quem lidera essa plataforma não sou eu, é a Giovana Quadros. Mas tem um pouquinho de tudo isso e a parte que eu participo dentro desse projeto. Tem aí algumas viagens, especialmente pra Ásia, onde é o nosso headquarter lá na Tailândia. Tem Midwish. Tem um pouquinho de cada coisa. Vai ser ótimo receber vocês. Então, a gente vai acompanhar um pouquinho. Quando a gente começa o programa, a gente sempre faz um bate-bola pra poder te conhecer um pouquinho melhor, entender quem é você. Uau. Então, vamos lá. Qual o seu signo? Eu sou libriana, com ascendente, com dúvidas librianas, com ascendente ou em Ares ou em Touro. Por causa de cinco minutos, a gente não sabe exatamente qual é e eu fico tentando adivinhar esse ascendente. Mas sou libriana com muito orgulho. Seu lugar favorito no mundo? Não tenho dúvidas nenhuma. É a minha casa, onde eu tenho a minha família, meu porto seguro. Mas é claro que eu amo visitar meus pais. É outro lugar que eu tenho verdadeira paixão. E como hoteleira, eu amo viajar. Então, você pode entender que eu não consigo ter um lugar predileto. Eu tenho vários. Tô sempre com uma linha pronta. É o emprego do sonho, né? Quem que te inspira? Olha, eu tenho muitas pessoas que me inspiram, tá? Então, assim, fazendo uma short list, em primeiro lugar, obviamente, Jesus Cristo pela história de vida que ele teve e o quanto é atuante até hoje pra muitas pessoas. Obviamente, minha mãe, que me inspira e quem deu o tom da minha carreira. Meus avós, que me criaram. Leandro Karnal, que eu me apaixono pelas filosofias e é com ele que eu, às vezes, brigo sozinha assistindo com ele. Mas tem uma pessoa, o Arnold Schwarzenegger, que tem um impacto muito grande na minha vida, que é uma pessoa que é multiplicador de ações. Mas eu não poderia deixar de contar sobre uma pitadinha do luxo também, que é o Carlos Ferreirinha. O Carlos Ferreirinha é nosso mil, grande mentor. É uma pessoa que é extremamente inspiradora e que traz a gestão do luxo pra uma vida muito mais real. Uma frase que reflete sua filosofia de vida? Nada é mais nosso que os nossos sonhos. É uma frase de um, não é minha, é uma frase de um filósofo alemão, nascido em 1800. É o Friedrich Nietzsche, do qual você pode imaginar que esse tema é extremamente relevante até hoje, onde a gente discute o quão importante a gente acreditar nos nossos sonhos. Então, isso já, desde 1800, é debatido e fala exatamente o valor de acreditar, o valor de sonhar. Com certeza. Então, falando sobre sonhos, qual é o seu maior sonho que aconteceu? Bom, eu sou uma pessoa bastante ativa, incomodada, eu acho que essa é a palavra. Então, eu sonho por demais. Esse ano eu tenho alguns sonhos. O ano que vem eu tenho outros sonhos. E assim vão vindo as metas. Não é à toa que essa é a minha frase prejudeta. Mas o meu maior sonho foi ser mãe. Eu tenho uma filha linda, maravilhosa, Julia, com 13 anos. Foi algo surpreendente na minha vida. E, claro, com vários outros sonhos realizados, mas eu tô sempre focada no que vem pela frente. Então, a cada ano tem sonhos novos. Acho que outro que eu realizei, que foi muito interessante, foi atravessar o mundo. Conhecer o Mediwist, depois conhecer a Ásia. Isso me engrandeceu em entender que a gente enxerga o mundo de formas diferentes. O meu mundo é diferente do mundo das outras pessoas. Como que você gostaria de ser lembrada no futuro? Olha, seria muito reconfortante se as pessoas lembrassem que a Milena doou o tempo de qualidade. Que teve uma escutativa, que teve uma palavra de contribuição. Que eu seja lembrada. Poxa, ela me ajudou nisso. Ela simplesmente me deu um olhar de acalento, um abraço, uma compreensão. Então, se as pessoas conseguirem pegar tudo isso, ou um pouco disso, e multiplicar, eu já tô muito feliz. Que bom. Mi, agora chegou a parte da gente conhecer esse emprego dos sonhos. É realmente o emprego dos sonhos? Olha, pra mim é. Porque eu nunca hesitei em saber o que eu seria ser. O que eu queria ser no futuro, né? Eu sempre soube exatamente o que eu queria. Então, eu acordo todos os meus dias feliz. Todos os meus dias eu acordo feliz. É claro que tem dias que você tem mais problemas. Tem que fazer uma gestão um pouco diferenciada. Mas, em sua maioria, eu termino o meu ano feliz. Porque eu vejo a hotelaria como uma entrega tão grande, com um propósito tão grande em servir, que o servir me faz feliz. Então, é uma profissão da qual eu me orgulho por demais. Que eu sei que às vezes não é tão compreendida por outras pessoas. Mas, servir, gente, é uma arte. É um encantamento. É o verdadeiro luxo. E, falando de viagem, né? Todo mundo imagina que quem trabalha com hotelaria viaja muito. É verdade? Viaja. Viaja muito. É claro que tem quem trabalha dentro dos hotéis, que faz a operação. Esses não viajam tanto, a não ser quando são convidados para fazer um task force em outras unidades da companhia ou em outros países. Mas, o comercial em si viaja por demais e tem que viajar. Você faz negócios não só onde você reside, onde está o hotel que você está instalado ou a rede. Normalmente, você vai viajar para os principais mercados que geram um negócio para onde você tem a sua estratégia focada. Então, viaja muito. Então, tem épocas do ano que a gente vive com uma linha pronta. Depois da gente fazer o nosso bate-bola, para te conhecer um pouquinho melhor, eu vou dar uma inovada aqui. Eu queria fazer um bate-bola de viagem. Eu queria entender um pouquinho de quem é a Mi e as viagens mais legais. Então, uma viagem, por exemplo, para você fazer romântica na aula de mel. Maldivas. Nós falamos um pouco de Maldivas, um pouquinho antes de começar o programa. É um lugar paradisíaco, onde você tem um contato com a natureza incrível. Você se conecta à pessoa que está com você naquele momento, nesse início de vida. Se pensar num destino internacional, certamente eu falaria Maldivas. E, obviamente, a gente tem hotéis por lá, nos Anantaras. Mas, falando de Brasil, existe um lugar que, assim, não é porque eu trabalho nessa empresa, mas eu tenho um verdadeiro amor que eu tive ali no Eco Resort Praia do Forte. Então, ele fica ali na Praia do Forte, num lugar, ele é um Eco Resort, ele não é um resort. Então, você sente muito a natureza. É um hotel que respeita muito tudo isso e você consegue ter o seu tempo de qualidade e romântico. Um spa maravilhoso, poder caminhar calmamente pela praia, ter essa conexão com a natureza, com as tartarugas, entender que não é simplesmente um hotel. A energia daquele lugar, eu falo que é especial. Lugar que todo mundo precisa conhecer. Lugar que todo mundo precisa conhecer. Você mais amou? Gente, eu não... Eu vou falar muito sinceramente isso. Eu amo onde eu estou hoje, a minha unidade, que eu tive ali em São Paulo, Mofa Regi. Eu acho que quem está em São Paulo, o paulistano tem o costume de visitar os hotéis, visitar os rooftops. A gente tem um rooftop lindo, maravilhoso, no Sim. Eu amo a minha casa. Então, assim, é um lugar que eu entro, que eu faço networking, mas que ao mesmo tempo eu faço lazer. Então, assim, tem que visitar. A localização, a gastronomia, o spa, é incrível. Quando penso num cenário no Brasil, é lá. Agora, quando eu penso num lugar internacional, eu não posso deixar de falar do Midiwish. Eu estive no Qatar, estive nos Emirados Árabes, e também na Arábia Saudita. É uma experiência incrível em termos de cultura. É completamente diferente de tudo aquilo que a gente conhece. Então, mais do que ou viajar, é sentir essa cultura. E é super possível fazer isso dentro da hotelaria. E de uma maneira extremamente segura. Você vai pra um lugar, você sabe exatamente pra onde você vai. Você vai escolher um lugar que converse com você, que tenha a sua sinergia. Afinal de contas, cada hotel tem o seu perfil. Então, eu acho que viajar pra qualquer lugar do Midiwish é uma experiência incrível. E por último, o lugar mais diferente que você foi? Bom, o mais diferente foi Bangkok. Porque, não na hotelaria. Hotelaria não, porque eu acho que a hotelaria tem um padrão de bem servir, ainda mais nesses hotéis, nos nossos hotéis, que lá foram também os Anantaras. Mas quando você sai do hotel e você começa a vivenciar a cultura, tem uma rua lá super diferenciada, com umas comidinhas bem diferentes. Então, aquilo me chocou um pouco e também algumas coisas que acontecem quando a gente fala que quando você viaja de conhecer também o underground da cidade, ver o que os nativos fazem, tudo isso. Confesso que me chocou um pouco. é um pouco. Obrigado.